Não precisa ficar triste, um dia se arruma alguém Ah, Kelly, tô desanimada já, meu Deus, todo mundo tem namorado Tem a menina da minha sala, aquela horrorosa, lá tem namorado E eu só tô perfeita, assim, não tenho namorado Todo mundo tem namorado Daqui uns dias, meu Deus do céu, até minha irmã, aquela horrorosa, lá tem namorado E tudo, e eu aqui Nenhum picante, Kelly, você tem noção nem picante? Eu tenho, cara! Pra que namorado? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Melhor sozinha ficar encalhada por aí, namorado Pra quê, namorado? Pra sair por aí, ganhar presente, dia dos namorados, ter alguém passagem no Natal mesmo Eu passo com quem? Passo com quem? Cuidando meus irmãos lá, que é a tentação, lá Passo cuidando deles lá, todo mundo, minha mãe lá, todo mundo com marido, namorado E eu lá sozinha, sozinha Que futuro você acha que eu vou ter isso? Que futuro? Que futuro? Tu é, mulher? Eu vou ter filho, nem nada, meus filhos, meus filhos Só tenho 15 anos Cala a boca, Kelly O que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver, meninas? Por aí com 12 anos já tá grave Você me fala de 15 anos Você ainda vai achar alguém, menina? Eu não vou achar nada, Kelly Pensa, não era pra eu não ter achado Faz tempo já, você não acha? Kelly, para, Kelly Rose, 15 anos 15 anos, Kelly O que que isso manda? 15 anos Meu Deus, todo mundo com namorado, com ociano Postando fotos tão lindas lá no Facebook Aquelas legendas e tudo Você me fala de 15 anos Daqui 15 anos eu vou tá morta já De tanto esperar namorado Não vou esperar, meu Deus do céu, eu não sei E para de rir de mim, Kelly Por que que você tá rindo, Kelly? Meu Deus, às vezes eu fico pensando que eu tenho algum defeito, cara Só isso, só pô